Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é pra nenhum macho. Não é pra nenhum homem. É pra tu. É pra eu mesmo. Que valorizem a gente mesmo. Tchau. Eita. A tua é a furada. A tua é a furada mesmo na bunda, menina. Amores, mais uma dica top que eu tô aqui pra dar a vocês. Presta atenção. Na maioria das vezes, eu acredito que muitos de vocês passam a maioria do tempo aqui no celular, né? Mexendo no Instagram, Facebook, WhatsApp. Já imaginou ganhar dinheiro só mexendo no celular? Então, gente, eu tenho dois amigos, João e Wesley. Os dois juntos já mudaram a vida de mais de duas mil pessoas ensinando elas a ganharem dinheiro apenas com o celular. Eu vou deixar aqui um resultado de uma próxima história pra vocês verem. Ô, gente, eu consegui uma promoção pra quem foi o meu seguidor. Ele vai explicar de um por um como funciona. Isso. Basta você arrastar pra cima. Já vai cair direto no WhatsApp deles. Eles vão explicar tudo direitinho. Eu falei, ó, quando eu anunciar, vai bombar de gente atrás. Porque quando se fala em ganhar dinheiro fácil, assim, pelo celular. O que também não é fácil. Mas quando se fala em ganhar dinheiro pelo celular, o povo vai querer. Ele diz que vai conseguir dar atenção, sim, a todo mundo que procura eles. Então, não perca um tempo. Arrasta aqui pra cima e já entra direto pra saber como funciona. Olha, mas tá morrendo pronta uma hora dessa, gente. Menina do céu. Babes. Oxe, tá morrendo pronta uma hora dessa, menina. Hã? O que é que tem? Se apareceu um bofe aí perdido? Como? Olha. Perdi que eu tô. Ah, o que, menina? Perdi que eu tô. Atrás de um bofe, magia. Hein? Agora que é bom. Cuidado pra não se resfriar, viu, nega? Tá com treta, é? Morando pronta uma hora dessa aqui fora, sozinha num breu desse. Ai, gente, meu mundo. Ai, me lembro da minha época, quando não tinha muro que os boys vinha pra paquerar. Ai! Pra que era os bofe aqui no muro. Ui! Pera. Babes, vem cá, mulher. Vamos pra caraca, os motoboys. Jacinto, vem. Pula aqui, vem cá. Eita, criança linda. De quem é? Eu sou filho de babu, né? Babu é minha mãe. Né, criança? Nossa, oi, diga, lindo. Ai, eu medo de chegar aqui uma pessoa, assim, do nada. Não é assim, então é super atendida, gente. Noscadinho, o marrinho dele é menino. Vai ter menino. Hum, hum. Ai, gente, eu... Pula aqui, vem. Ai! Pegando aqui um ar. Tomando um ar. Vai que aparece um bofe perdido por aí. Do nada. Pula aí. Como que vai ficar aqui pra fora? Ui, Jacinto, tá lá tudo, mãe. Vamos sair daqui, mulher. Vem embora, menina, que deve ser alguma coisa. Vem, mãe, vamos. Não tem que ver a roupa, não, pô. É o quê? Não tem medo, não, mãe? Corajosa. Mulher macho, sim, senhor. Vixe, volta Jacinto, tem raio e faz coisa. E com medo. Jacinto, passa. Venha. Vem, neném. Jacinto. Eita, Jacinto tem uso. Vem, criança. Mulher é um bicho, mãe. É um bicho. Ai, me dói. O quê, menino? Oxe, sai. Mãe, o sapo. Oxe, 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 não é bom. O que vai ser do sapo, não, viu? Bicho. Nasce planta de baby doll, menina. Bem sexo, assim. Olha, quem chegou aqui, Júnior. Júnior cerimoniais. De nome de Conceição, cerimoniais. Ele que é um empresário forte. Chegou com sua boa high looks. O que é isso? Hã? Sou peão. É, peão. Essa parte do portão não abre, não, porque o controle está quebrado. Tem que abrir por esse aqui, porque esse aqui o portão já está automático aberto. Mas esse aí o controle quebrou. Quer que pule o muro, hein? Olha, está misto, não está mais assim hoje. Está com uma pele ótima, Júnior. O show você não pôde, eu falo. Eita, fechando com a cara de Júnior. Você não pôde ir, eu estava com o compromisso. Chamou, não veio para o show, foi amanhã. Isso agora na hora. Como é que eu ia na hora? Não dava para ir. Ela sabe disso. Pedrinho é ele.